Música E aí pessoal, tudo bem? O que é que eu falo, Arthur? Vamos continuar aqui, o Capitão comando junto com o meu pai na fase 7 Isso aí, vamos lá Pra quem não lembra, o Arthur sempre se apresenta, esse aqui é o Arthur e eu sou o Fernando Esse aqui é o chefe do canal, eu sou o subchefe Vamos lá, ah, eu já comecei apanhando, meu Deus Eu sou o nenêzinho, olha, eu sou o baby Como é que é aquele dos titãs, que é o vilão, que parece o nenêzinho mesmo? É o... Ah, eu não lembro o nome É tipo esse tipo É o Gimo Ah, o Gimo? É o Gismo É o Gismo É o Gismo É que nem esse aqui, é um gurizinho com roupa mecânica Só que lá é uma... Não, ele tem umas garras assim que nem o traje do Homem-Aranha É, tipo as garrinhas do Aranha de Ferro É Olha só o especial dele, olha, ele solta fumacinhas Ah, peraí Ele solta fumacinhas, onde é que solta as fumacinhas? Ah, o... Aí, ó O rival dele é o Ciborgue Ah, esse aqui a gente se bate ou não? Não sei Não, né? Ah, ainda não é Dá bem, porque senão nós já estamos se matando Ah Nossa, olha o re... Eu voei junto Ah, a gente tem bem pouca vida, né? Esse joguinho aqui lembra aquele do Sartaruga Ninja, né? Aham Olha, ele pega a metralha, esse aqui, ó, pra quem não sabe, esse aqui é a versão de Neo Geo do gaming Então ela é mais violenta que a do Super Nintendo A Super Nintendo é mais censurada, e por exemplo, essa aqui, né? Essa aqui volta e meia, os bichos sangam, eles explodem, morrem Na do Super Nintendo, ele sai explodem Olha ali a bazuca Ele pega a bazuca pra mim também Bazuca Nossa, eu que peguei a bazuca Só sei que eu tô morrendo Acho que eu não tenho mais vida pra usar meus especial Pô! Nossa, tu viu, eu usei a bazuca Ah, eu tô meio abazucado Game over, nada Bota a ficha Não, eu tô rabando Capitão, calma Rapitão Peguei Game over Bota a ficha aí Vai start Start Acho que é os de cima, o Sartre Olha aí Eu vou ver Vou beber Beber, eu nunca joguei com ele Parece o Nene Se não é só criança Então vamos quebrar a cara Tu viu que esses vilão ali, tem uns que estão de boné Os azulzinhos, parece que usam boné Aham Como é que é o nome dessa mulher da caverna? É a Mardia? A Mardia Eu tô achando que eu sou o bebê de novo Tu viu, essa aqui é como é um pouquinho mais violenta, ele sangra na hora que a gente dá tiro Ela vomita, que nojo Agora só falta aparecer o Simpsons Vamos lá Olha lá, estão fabricando uns robôs lá no fundo Tu tá lembra? Estão fabricando esse barco O Samurai Masashi Musashi É, o Musashi Eita, ela foi Bazuca, Bazuca 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 Nossa, deu dois tiros? Sim Eu queria fuzilar eles um monte Nossa, eu quero que... Tu viu que a gente dá uma pancada e a gente quebra a espada do Musashi? Sim, eu quebrei a espada dele O Samurai do Skavier tem uma tomada nas costas, olha Uhum Enquanto eu quebrei a espada do Samurai lá, ele me deu uma encostadinha e me deu um hit, quase morri Ah Mano Fala sério Ai, capitão Tá fraco, hein? Bazuca Nossa, mano, eu errei os dois tiros Nossa, eu virei nada, tu viu? Eu derreti Uhum Que nojo Pô, ah Ah, mano, eu só dei Vamos lá, vamos lá Ouki é o nome desse bicho verde Vamos sair daqui e acho que tem um bicho escondido aí Olha, deixa ele vir, deixa ele vir Ah, já foi Sou muito forte Opa, olha lá É o Broly Parece mesmo É o Broly Ah, fugiu Fugiu Um dia atrás Nossa, faz, foi rápido, ó Uhum Foi só que... Ih, tá chegando a nave espacial, se lembra que depois... É o Broly Quase É o Blood Blood É o Blood O nome dele é sangue Eu vou dar um choque neve Eu vou dar... eu não sei o quê Faz o peidinho Faz o peidinho Pra pra o soco e o de pular junto que ele faz o peidinho Tá bom Pera aí Ah Esquece a gente que pula Tá, que pula Pô Deixa ele chegar perto Ai Ai, muito rápido Pô Ah Eu vou no chefão que ele sempre tem um monte de vidro Mas eu vou de mômia É Eu tô perdendo toda a minha vida só pra fazer esses especialzinhos Não tá segurando nada de vidro Tá Pô É o mesmo tempo, só que chute Acabou minha vida Ai, não consigo dar um hit nele De... Vai Bloody Mataram o Bloody Como é que é o nome da múmia mesmo? É o Mack É o Mack O Mack é o caminhão do... McQueen Aham É o mal Legal que o... Ah, o Bloody tá com meia vida Vamos lá Tô matando Tô matando Ah, eu tô apanhando Ah, barbaridade Olha aí Que ignorância Ai Ai Pegar o Ninza Ah, nem deu tempo de pegar o Ninza Ninzu, bate aí Vamos lá, vamos pra fase 7? Aham Partiu então, ó Eu acho que tem só mais duas fases Então vamos zerar Vamos zerar Vamos zerar? Partiu Vamos embora Vamos lá, cuidado Ah Ah, eu pedi cuidado e deu mais a pena Vai Ninza Ah Meu Deus Eles dão um choque neles mesmo Tu viu? Aham Ah, quem solta o peidinho é o Ninja Ah, quem solta o peidinho é o Ninja Ah, o Ninja Ah, o Ninja é violento, ó Cada espadada dele é uma sangue ignorância E o legal é que não suja o chão, né? Aham Se ele tá no espaço, como que vai sujar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara, olha Cara, olha Haha, matei Ah, querido Uma de um lá e uma do outro Para, bicho Ah, essas mulheres são apelona Pão Ah 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 Essas maletas aí acho que dá para quebrar Pegar um sanduíche Vamos pegar as bananas É batata Valeu, Ali Errou 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 Ah, nunca tinha visto esses Ali Pegar uma cerejinha Ah, torcerou o bicho de mim Pegar uma abacuza Errou Errou Pegar mais uma Abacuzinha Errou Eu nem sei onde eu estou Só sei que estou batendo Eu só sei que estou matando tudo Nossa, eu explodi tudo ali, tu viu? Pão Não para de vir bazuca Pão Ó Tem uma cerejinha aqui, olha Aqui no meio Ah, dá, eu peguei Ali, lá, dá, dá Pão O Z O nome dele é Z Pão Já é Vamo lá Ah, sempre tem umas fasezinha de elevador Gordinho Ai Nossa senhora Estou esfaqueando o gordinho aqui Meu Ele Ele Pegue a cerejinha Ah, estou morrendo Eu sou... Ele sou um Sasuke Tu viu? Eles usam o Jutsu, bola de fogo Aham E essa aqui usa o... Sou neném Como é que é o nome do... Aquele que dá choque? O... Shidori O Shidori Tá vivo? Não tá mais Olha ali Olha ali Olha o Jin Ninja Ele usou o clone da sombra Tu viu? Ele virou um clone mesmo, olha Virou nosso clone Uma Ah, não sabia que eu era tão forte Eu também não sabia que eu também sou muito forte Ó Ah, ele... Nossa senhora Agora vai virar em três Nossa, ele vai virar todos do Capitão Comando Não, não virou não Falta o Capitão Comando ainda Não, mas ele já virou dois, agora virou três Daqui a pouco vira quatro Depois vira cinco Não, acho que só quatro Não, só tem quatro personagens Olha ali Ele faz o especial também Que roubado Não, tem cinco Ainda falta o Capitão Comando Sim, mas são quatro personagens É o Ninja, o Bebê, a Múmia e o Capitão Ah, ele é muito apelão Não sabia que eu sou tão apelão assim Pois é, eu nem sei onde que eu estou Não sei se estou batendo em ti ou se estou batendo nele Tu está batendo em... Eu sei que eu estou morrendo Ah, fala sério Eu sei que eu estou batendo e morrendo Vai Capitão Um já está matando Vai Capitão Olha ele virou a estátua Ah não, eles estão se juntando Agora ele vai se dividir em quatro Quer ver? Não Não, em três de novo Não, agora ele mudou Agora ele virou o Capitão Comando Mas a vida dele está acabando Agora ele está com a vida vermelha É Nem sei em que eu estou batendo Nem eu, mas estou acertando Eu só sei que estou batendo em mim Olha ele jogou fogo Como ele faz com jogar fogo? Eu quero jogar fogo Matei eu Ele jogou fogo Como é que você faz jogar fogo? Eu quero jogar fogo Você de jogar fogo, joga fogo Ah não Agora eu quero saber Não vou acabar o jogo sem jogar fogo Ai ai Matei Vamos para o final Última fase no Calisto Last stage Agora Eu quero saber como é que eu jogo fogo Eu quero jogar fogo Eu quero jogar fogo Eu quero jogar fogo Agora Ele jogou fogo Eu posso jogar também Tu viu ele jogar fogo né Ele jogou fogo Não, não vi Estou babo Eu nem vi Eu estava olhando para o meu personagem Mas o meu bichinho jogou fogo ali Eu quero jogar fogo Agora estou em Charizard É Eu quero saber onde é que eu vou lançar chamas Meta minha babá Agora eu vou comer O que esses maloqueiros querem na lua? Olha a cara desses maloqueiros O que que querem na lua? Não, a gente está em Marte Não, a gente está em Marte Pega a bazuca Pega a bazuca Porque pega o marretão Olha ali Tô babo O que que adiantou pegar a marreta e já comi? Tô babo Vamos lá O que? O Quem é que bota a cortina na lua? Não sei Olha lá o granão Isso aqui que eu acho Não, são os convidados Nossa, estão bebendo na lua Tá, agora eu só quero saber como é que eu jogo fogo Não adianta Não tem nada para eu fazer aqui que sai fogo Olha Choque e sai Choque e sai Mas não sai fogo Aperta tudo Aperta tudo Aperta tudo Até que não presta aqui Não estou Alguém não está com o faquinha Aperta enter Como é que é o nome desse? É o Doug É o Douglas Não é o Douglas Eu sou o Douglas O seguidor é o Douglas Só sei que eu estou apanhando o Douglas O Douglas O Douglas Morre, Douglas Eu só queria saber como é que era meu foguinho Só isso Depois eu morri Ah não, depois eu vou botar no Google Ih, tem cara de ser chefão Olha ali Esse é o Douglas 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 Olha ali Parece uma mistura do Darkseid com o... O Broly Com o Broly Ali jogando uns Kamehamehazinhos Ele solta fogo Ele solta fogo Ele solta fogo pelas ventas Como é que é o nome dele? Escumocid Oh, namizinha Escumodice É, sei lá Ele jogou uma bala de fogo Volta ligeiro se não tem game over Tá, você é o capitão Você é o Minza Você é o Ginzu O... O... O Ninza Nossa Já pegou fogo Enquanto ele tá piscando Ele tá invencível Ó Só quando ele para de piscar Que dá pra acertar nele Dei um hit Deixa vir Aí, joguinho por fora Caiu, meu Deus Ai, caramba Deixa ele atacar mais Quando parou de piscar Ah Meio fofo Parou de piscar A gente dá uma porrada nele Ah Ele tem raio de gelo Raio de fogo Só falta um raio raio Agora só falta Blizzard Ah O gelou E agora só falta um par de blast E deu Morre Dá um espacinho pra ele Dá um espacinho que ele tá invencível Morre Quando ele tá piscando ele tá invencível Ah Fala sério Nossa Um hit Morre 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 Ah Não gelou Ah, mano Tamo ruim de desvio Eu tô bom Eu tô morrendo Não sei nem por onde ele me atacou Ele atacou pela bunda Vai nenê Vai nenê Vai nenê Olha o nenê Ah Só que a gente virou ao contrário Agora tu é o bebê e eu sou grande É Ele já tá na vidinha verde Não tá na vida Agora é que nem tu Ah Tu é verde Só que eu quero mais Sempre me acerta É ruim de desviar esse bicho Olha ali Fez em ti igual o Hulk fez no Loki no filme dos Vingadores Uhum Você é um minza Acabou minha vida que vai acabar meus especial também Sou minza Ah Ele foi pro saco Vai baby Vai baby Vai baby Vai baby Vai baby Vai baby Não consegui desviar Não consegui desviar Tá na vida amarela Ah meu deus Pô Já tá na vida mesmo dele né Já tá na vida mesmo dele né Esculmocid Será que ele tem outra transformação Ou é só essa Será que ele vira o Super Saiyan Deus? Ai Tá ficando muito rápido Tá muito acertado Ah meu deus Ai Meu deus 500 tem meu Vai capitão Pau nele Amo 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 Quase lá Ah É muito rápido Uh Nossa Oh Aie Vamos ver a viradinha Tá caindo tudo Last stage clear Vamos ver Vamos ver Vamos ver a ceninha Esse aí é o monstrengo Que deve ser o vilão Aquele que a gente matou Os Comodos Agora tá passando na TV ó A gente matou geral Meu querido povo Meu querido povo Super criminosos Não sei o que Foram pegos Capitão comando aí Nós derrotamos Os Sei lá Diabólico Restauramos os problemas do planeta Capitão Muito obrigado Eu sou o Capitão comando E era isso É Terminamos mais uma série A gente já terminou Vamos tentar lembrar todos que a gente terminou Terminamos Já terminei O Donkey Kong Final Fight O Alien vs Predador Capitão Capitão comando E se tiver mais alguma série lá que já tá encerrada Dá uma conferida Confere todas as nossas playlists Se inscreve no canal né Que é muito importante E o que tem que fazer mais? Deixa o seu like e se inscreve no canal Isso aí Se inscreve também no canal do Ola de história na web Enquanto o pessoal tá dançando aí na sua tela E tchau tchau pessoal